O ano em que Cascais é a capital da cidadania e da democracia participativa, a Câmara está cada vez mais desmaterializada e próxima dos cidadãos. Muitos serviços podem mesmo ser já requeridos à distância de um clique. É o caso de um pedido de inspeção de elevadores, uma licença especial de ruído ou do pedido para a realização de fogueiras ou queimadas. Também à distância de um clique, é agora possível acompanhar o seu processo e fazer pagamentos via internet ou multibanco. Até abril, um grupo de técnicos vai testar também os novos serviços online para processos de urbanismo que só nessa data passam a estar ao serviço do público em geral. É uma das primeiras iniciativas que comemora o ano da democracia participativa, que vai ter aqui, vai ser a capital mundial, vai ser Cascais. Nós presidimos o organismo internacional da democracia participativa e, portanto, não podíamos presidir e não dar o exemplo. Hoje é um marco porque é o início de uma nova etapa, que é a desmaterialização completa da Câmara Municipal de Cascais e dos munícipes. Ou seja, os munícipes poderem interagir com a Câmara de forma completamente desmaterializada. Não precisam de papel, não precisam de deslocar sequer à Câmara de Cascais para poderem colocar um processo de licenciamento de um restaurante, de uma casa, de um prédio. E, portanto, passa a ser uma relação muito mais próxima, apesar da distância. E, portanto, isso é muito mais eficiente acima de tudo. Isso enche-nos de satisfação e vamos ver o que é que são os próximos dias e meses de utilização para melhorar cada vez mais este sistema. E vai ser seguramente mais fácil, porque, basicamente, as ferramentas estão disponibilizadas de uma forma aberta, de uma forma transparente e, essencialmente, interativa entre os vários programas e as várias necessidades, quer da Câmara em termos das exigências que tem que legalmente verificar, quer em termos do promotor e do seu técnico, que poderão, de uma forma aberta, simples e intuitiva, formular o seu pedido. O Geo Cascais é algo que já começou há seis anos, hoje vamos na terceira versão, o Geo Cascais, e onde vamos ter o município 100% do território, 98 km² em 3D, vamos ter mais informação ainda relevante do território, tanto para profissionais como para quem nos visita ou quem, simplesmente, é um município de Cascais e, portanto, o Geo Cascais é outra grande novidade que apresentámos hoje.